Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô iniciando esse vlog assim, com o rosto, como vocês estão vendo, porque dos dias pra cá nasceram muitas espinhas, mas tudo tranquilo, tudo bem. Eu vou fazer meio que uma que fala aqui com vocês, e hoje eu tô me arrumando porque a gente vai jantar em comemoração, no dia dos namorados antecipados, e também do nosso casamento, que foi um presente que a gente ganhou da empresa, do meu esposo, e é isso. Eu vou me maquiar aqui e vou falando com vocês. Eu vou começar preenchendo minha sobrancelha, vou estar olhando pra lá, porque tem um espelho. Começa sobre aqui. Eu não sei se vocês vão gostar muito desse tipo de formato de vídeo, porque aí, caso vocês gostem desse formato de vídeo, eu posso vir aqui e fazer o Maquia e Fala. Por mais que eu não sei me maquiar tão profissionalmente, mas eu me maquio, assim, eu gosto do jeito que eu faço minha maquiagem, fica bonito, é um jantar no barco. Dessa mês, eu vou estar ativa no canal, ele só vai dizer ser verdade, porque teve vários vídeos que eu gravei, e depois acabei desaparecendo. Antes também eu não tava tendo tempo por conta da faculdade. Tava concluindo, tanto é que eu concluí a faculdade, e eu não tava tendo tempo por conta de trabalhos que eu tinha que fazer, muitos trabalhos na faculdade. E caso vocês queiram ver algum vídeo meu, tem alguma sugestão aí, só comentar aí embaixo. Sobrancelhas finalizadas. Aí agora eu vou passar só um fixador. Esse rapaz aqui, da Mari Maria, né? Cobertura muito boa. Gostei muito. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei aqui, como eu falei pra vocês, ele deixa bem, bem grande os cílios, então não precisa pesar muito, mas eu tava mais tentando ajeitar. Depois eu vou dar minha cançã soltada aqui, porque eu tô vendo que ficou um pouquinho agarrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer aparecer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.